E essa vai para as empoderadas Apropriação cultural Olha, eu pesquisei para saber o que é apropriação cultural O que deixa de ser Para mim não serve de nada, não me interessa A única coisa que me interessa, que me deixou muito intrigado É essa imagem aqui Pois bem, essa imagem, cara Ou seja, leram o que tem nessa imagem? Leram? Fiquei com vergonha Com vergonha Uma pessoa com câncer É o que dá para se imaginar ali nos comentários Uma pessoa com câncer, parece que é uma mulher, enfim Pega e usa um turbante Porque ela está careca e usa um turbante E as negras empoderadas dizem que ela não pode se apropriar da cultura alheia Que legal Porque ela não tem esse poder Ela não é empoderada Ela não é negra Não tem descendência negra para usar um turbante Vai tomado Então, a questão de você usar ou não um turbante Quer dizer que você tem que ser negro para poder usar um turbante Então, peraí Peraí, então vamos acertar as coisas aqui Primeiramente Você que segue a risca a sua cultura afro Deixe de lado o seu iPhone Deixe de lado o seu iMac Deixe de lado a sua rede social Independente de qual seja a sua rede social Twitter, Instagram, Facebook Google+, Youtube Não foram os negros que fizeram isso Você está se apropriando da cultura de brancos Né? Cultura de brancos Quem você acha que inventou a internet? Foram os negros? Não Foram os brancos Houve negros que possam ter participação sim Posso ter Mas foram os brancos Que tiveram essa iniciativa de dar internet Em 1960, 1950, por aí Né? Quando ainda era Arpanet Então, quem é você Negra Do dread Do turbante Para dizer Para uma pessoa que tem câncer Que ela não pode usar um turbante Quem é você Para dizer isso Sinto que você está Se apropriando da cultura alheia Então você para de usar internet Para de usar Celular Para de usar Youtube Você pode parar de usar Essas coisas todas Porque não foram os negros Que criaram isso Então você está se apropriando da cultura alheia Entendeu? Isso para mim é hipocrisia Hipocrisia de merda Vem uma negra Ponderada Emponderada Com cabelão afro Que não sei o que e tal Você não pode usar turbante Você não pode usar cabelo afro Você não pode usar dread Você não pode usar roupas batas Né? Para as roupas de mulher Você não pode usar Você é branco Você é branco O próprio negro Denigre a sua imagem Com discursos de ódio O próprio negro Denigre a sua imagem Com Agindo dessa forma Com raiva Com ódio Ah, mas os brancos Nos escravizaram Mas que os brancos Se a gente for puxar toda a história Além desse vídeo Ficar extenso demais Entendeu? A gente vai acabar chegando Numa coisa Que não tem nada a ver com a outra Que você chegou aqui E tal Enfim, não é isso Bom Brancos já foram escravizados Por negros Pesquise aí Não confie no seu professor Esquerdo Comunista Da sua faculdade federal Não Não confie nele Pesquise em livros Que relato realmente a verdade Procure livros Eu não tenho aqui As biografias Para poder te dizer Não Que eu não preparei esse vídeo Enfim Mas pesquise Não confie no seu professor De esquerda Comunista Não confie nele Professor que lê o livrinho Do Karl Marx lá E acha que é intelectual Não Não confie nele não Brancos já foram escravizados Por negros Negros Escravizavam negros Brancos Escravizavam brancos A escravidão sempre existiu Mas A última escravidão Última escravidão Que houve Forou com os negros Mas você Ignora o fato De que na África Uma tribo lutava Contra outra tribo E a tribo Que perdia Era vendida Com escambo Para os brancos europeus Trazidos para diversos Levados Para diversas partes Do mundo E aí Ai que o senhor Da fazenda Quando A negra Da senzala Faz faculdade Passa na medicina A casa grande Treme Muitos negros Fizeram faculdade Pagavam suas faculdades Não conseguiam suas vidas Normalmente Por que que você Vai passar para a faculdade A casa branca Vai tremer Precisa disso Creio que não Precisa disso Mas quer mostrar poder Empoderada Quer mostrar poder Quer mostrar que pode Discurso de ódio Aí depois vocês querem falar Para o pessoal Para os conservadores De direitos Para os cristãos Que fazem discurso de ódio Sendo que O pessoal de esquerda Comunista Não aceitam o contrário Não aceitam ser contrariados Verdade Eles não aceitam ser contrariados Então Eles partem para a agressão Isso é fato Agora Você querer dizer Da apropriação Cultural Você é um hipócrita de merda Ou uma hipócrita de merda Como já disse Para de usar a internet Para de usar a TV Para de usar celular Para de usar a rede social Que não foram os negros Que fizeram isso Não foram seus antepassados Você não tem descendência branca Para usar Essa cultura pop Criada por brancos Você não tem Descendência branca Porque se um branco Não pode usar um tobante Muitas coisas você não pode usar Carro Calça Sapado Se você for levar risca mesmo As coisas que os negros inventaram Você tem que andar descalço Usar roupa Tesselada Você tem que usar Tobante O turbante O turbante é usado Desde o século XV Século XVII Século XII Século XII Não sei o que Usado por italianos Na Roma Existem Volturas Que mostram mulheres Usando turbantes É uma cultura da Índia É uma cultura do Oriente Médio É uma cultura africana E também europeia Ah, o dread É o dread É o dread Então a Beyoncé Não pode pintar mais os cabelos De loiro Não pode alisar o cabelo Até que se aceitar Usar o cabelo cacheado Até que se aceitar Não pode usar o cabelo afro Hipocrisia de merda Muitos negros Se apropriam Da cultura alheia E ninguém fala nada Tudo certo Tudo bem Agora se um branco Se apropria Se um branco Botar um dread Não pode É a pior geração Que eu já vi Na minha vida Já vi muita geração Bosta Mas essa É a pior Culpa do PT Ah, mas não tem nada A ver com o branco É Firo colocando coisinhas No ouvido das pessoas É uma política De separatismo Rico Pobre Hétrio Homossexual Branco Negro Vai dizer que não é Essa questão Eu estava lendo aqui Um artigo Deixa eu ver o site Não sei se o site está aqui O nome do site É revistacapitolina.com.br Aqui o cara está falando Da apropriação cultural Enfim Eu comecei a ler Fiquei enjoado Eu parei de ler Não aguentei ler Esse negócio Muita besteira Num texto só Então para De retardamento Coloca a sua consciência Num lugar Ao invés de você Criticar a pessoa Por ela usar uma roupa Igual o site Que falou Não que As pessoas só começaram A usar turbante Quando passou Uma revista Aí virou moda Mas quando estava No cabelo da empregada Ninguém liga Dance Hipocrisia É a palavra Que define Essa doideira Essa loucura De apropriação cultural Quem inventou isso É um bosta É um merda Que inventou essa porcaria É um cara Que prega O ódio Que prega O discurso de ódio Separatismo Entre as pessoas Que a única raça Que existe É a raça humana E o respeito Se você não respeita Ninguém Você não pode Vem na minha sociedade Ah que odeio O branco Que odeio O branco Faz o seguinte Procura uma ilha Se você não consegue Se você não consegue Conviver Com outras pessoas Diferentes de você Procura uma ilha Leve pessoas Só com o seu tipo De pensamento Ah que o que É mente fechada Mente fechada Mente fechada Você não aceita Então você é mente fechada Só parece que não aceito Mente fechada Então você Que odeia uma pessoa Só pela cor dela Você é uma mente aberta Aí quando o branco Faz a mesma coisa É racista Quando você faz É empoderada Quando você odeia um branco É empoderada Ah lacrou Ah que não sei o que Muita palhaçada Muita palhaçada